Por a fé entendemos haver sido constituído o universo por a Palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que não se veia. Pela fé entendemos que os mundos pela Palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, Éxodo, capítulo 7, verso 1, verso 1. Já temos irmãos? Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, eu te he constituído Deus para Faraón. E tu, irmão Arão, será o teu profeta. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Irmãos, vamos orando. Irmãos, vamos orar. Padre Santo, te damos as graças. Pai Santo, te damos graça. Por este momento que nos permites compartilhar a tua Palavra. Por este momento que o Senhor nos permite compartilhar a tua Palavra. Deseamos que tu bajes ao coração de tus filhos. Desejamos que o Senhor fale ao coração de teus filhos. Através de teu Espírito Santo. Através de teu Espírito Santo. Nos ilumines. Nos ilumines. E nos des a revelação de tua Palavra. E nos des a revelação da tua Palavra. Que seja conforme a tua vontade, Padre Eterno. Que seja conforme a tua vontade, o Pai Eterno. Porque necessitamos da luz da tua Palavra. Para seguir caminhando neste mundo tenebroso. Sabendo que Satanás cada dia vem nos atormentar. Sabendo que Satanás cada dia vem nos atormentar. Segundo a Bíblia e a mensagem. Ele vem cada vez mais feroz. E se tu não derramas, Senhor, tus bendiciones de lo alto. E se tu, Senhor, derramar as tuas bênçãos do alto. Que podemos fazer sem ti, Senhor? Por isso venimos a aclamar-te. Por isso viemos a aclamar. A aclamar-te e a gemir aqui neste lugar. E a aclamar e a gemir aqui neste lugar. Tenendo uma conferência contigo, Senhor. Queremos pedir uma conferência contigo, Senhor. Sabendo que tu atendes as 24 horas do dia. Sabendo que o Senhor atende as 24 horas por dia. E que tu nos farás recordar Que realmente Tu estás conosco a cada dia, a cada momento. Graças, Pai. Bendice-se a nossas famílias, a nossos seres queridos. Graças, Pai. Te damos por nossa família e por nossos filhos. Donde eles estêm, guarda-los do mal e do perigo. Que o Senhor atende as nossas irmãs. Deus abençoe, irmãos. Vamos a... Tomem assento. O miércoles passado estábamos falando um pouco de... De... O miércoles... Domingo? O miércoles de esta semana que é passado. Da quarta-feira passado estábamos falando. Estábamos falando acerca de... De... Nuestros orígenes. Nesta quarta-feira passada estábamos falando sobre a nossa origem. Vamos a tratar de... Vamos a tratar de... Continuar o que quede bem claro em nossa mente. Vamos a tratar de continuar o que... Estar bem claro. Para que nós podamos ter a certeza... Para que nós podamos ter a certeza... Para que nós podamos ter a certeza... La seguridade... La segurança... Que nós não somos deste mundo. Que nós não somos deste mundo. Somos filhos... De um Pai eterno... E por isso estamos aqui. Dizem hebreus... Dizem hebreus... Que o mundo foi feito... Que o mundo foi feito... De o que não se vê. Do que não se vê. Se podem imaginar... Você pode imaginar... Deus fazendo tudo o que está ao alcance de nossas vistas... Simplesmente do que não se vê. Ou seja... Quanto poder tem a Palavra. Ou seja... Quanto poder tem a Palavra. Solamente dê a Palavra. Somente dê a Palavra. Não é certo? Não é certo? E essa... Essa maravilhosa... E essa maravilhosa... Dispensação... Dispensação... O tempo que tem o homem... O tempo que tem o homem... Lo perdemos. Lo perdemos. Pero graças que... Que neste tempo nós... Porém graças que neste tempo nós... Alguém nos ha venido a recordar... Que o mensageiro nos fez recordar... E para abrir a nossa mente... Em outras palavras... Em outras palavras... Para abreviar... Para... Apurarnos... Para apurarmos... E entender que nós somos... Para entender que nós somos... Pequeños dioses... Pequeños dioses... Sim ou não? Assim que não nos devem assustar, irmãos... Assim que nós não devemos nos assustar... Somos pequenos dioses... Somos pequenos deuses... Ou dioses menores... Ou seja, deuses menores... Em esta terra... Nesta terra... O Todo-Poderoso... Ele é o Deus de todo o universo... Ele é o Deus de todo o universo... Pero nós somos os dioses... Porém nós somos os deuses... Em esta terra... Desta terra... Que privilégio, não? Que privilégio, não? Pero não lo sabíamos, irmãos... Porém nós não sabíamos, irmãos... Pero nós somente... Porém nós somente... Necesitamos echarle um vistazo... Necesitamos... Olhar... A Bíblia e ao mensagem... E a nos... E aos antecessores... Que nos han... Venido... Hablando destas coisas... E olhar... A nossos antecessores... Que vem falando sobre essas coisas... Os quais foram os patriarcas... E os homens de Deus... Os quais foram os patriarcas... E os homens de Deus... E que se passa... Se este mundo... Continua... Uns 200 anos... E que se passa... Se este mundo... Continua... Por mais alguns anos... Porque nós não sabemos... E vão a dizer... Quienes passaram por aqui... Por Caxias... E o que se tem... Passado aqui por Caxias... Que varões... Que damas... Que varões... Separaram por la Palavra de Deus... Que varões que se pararam... Pela Palavra de Deus... Pregonando realmente... Pregonando com certeza... Pregando com certeza... Com seguridade... Com segurança... Que havia pequenos deuses aqui... E que tínhamos em nossa mente... E que teria em nossa mente... O concepto exacto... Ou o programa... Que tinhas... O programa... Ou o panorama... Que tinha o programa... Ou o panorama... De la salvación del hombre... Da salvação do homem... E sabem por que, irmãos? E sabem por que, irmãos? Como les dije la vez pasada... Como te disse da vez pasada... Que o homem... Después de haber sido hecho... Que o homem depois de ter sido isso... De Deus ter feito esta obra maestra... De Deus ter feito esta obra maestra... Lo volvió um gusano... Um bicho... Um bicho pequeno... Fez um bicho pequeno... E nós nos damos conta agora... Que dali... 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 Nós... Nós... Temos o privilegio... Temos o privilegio... De recordar... Que somos os deuses pequenos... De recordar... Que nós somos os deuses pequenos... Que os deuses menores... Nesta terra... Que os deuses menores... Nesta terra... E vamos seguir a escritura, irmãos... E vamos seguir a escritura, irmãos... Eu vou ler aqui... Se vocês... Têm seus anotos... Sus... Lapiceros... Eu não vou ler... Vocês que têm seus lápis... Os anotos... Diz... San Juan 10... 33... 35... Diz... San Juan 10... San Juan 10... Diz... 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 Del verso 33... Al 35... Verso 33... Jesús le respondeu... Jesús le respondeu... No está escrito en vuestra lei... No está escrito en vossa lei... Yo dije... Dioses sois... Que... Que diz que vos, Deus, sois... Si llamou dioses a aquellos... A quienes vino la Palabra de Dios... Si llamou dioses... Si llamou dioses... Si chamou deos... Aqueles... A quem... Veio... A Palabra de Deus... Y la Escritura... No puede ser quebrantada... Y a Escritura... No puede ser quebrada... Pero a esos hombres... Aquellos profetas... Porém, aqueles homens... Aquellos profetas... Que veniam com la voz de Dios... Que vinham com a voz de Deus... Todos aquellos religiosos... De ese dia... Todos aqueles religiosos... De ese dia... Los mataron, hermanos... Y sin embargo... La Biblia decía... Y si a Biblia decía... Que eran los pequeños dioses... Que eran pequeños dioses... Porque estaba apuntando... Porque estaba apuntando... A que el mismo Dios iba a bajar... A quem mesmo a Deus ia... A esta tierra... A esta tierra... Para tener contacto... Para ter contacto... Con su pueblo... Con su pueblo... Y ellos mismos fueron los que los sepultaron... Y ellos mismos fueron los que los sepultaron... Y los mataron, hermanos... Y los mataron... Entonces ya sabemos nuestro origen... Entonces ya sabemos nuestro origen... Ya sabemos... Ya sabemos... Que nuestro Señor Jesucristo... Que nuestro Señor Jesucristo... Dijo, yo soy el camino... Dice, yo soy el camino... Yo soy la verdad... Yo soy la verdad... Yo soy la vida... Entonces él venía desde las glórias... Entonces desde las glórias... Para trazar un camino... Para trazar un camino... Para que todo ser humano... Para que todo ser humano... Para que todo pequeño Dios... Para que todo pequeño Dios... Conozca a su Padre como vino... Conhece a su Padre como... A esta tierra... Como veio a esta tierra... Para enseñarnos... Que por esta ruta... Debemos ir nosotros... Para nos enseñar... Que por esta ruta... Nos podemos ir... Por este camino... Tenemos que regresar... Porque somos peregrinos... Porque somos peregrinos... No somos de este mundo... No somos de este mundo... Por eso nos dice él... Por eso nos dice él... Acaso no dice que la palabra de Dios... Acaso no dice la palabra de Dios... Iba a venir a los dioses... Que vos sois pequeños dioses... Y ese pueblo no se recordaba... Lo que había escrito Moisés... Y ese pueblo no se recordaba... Lo que había escrito Moisés... Pero eso es lo que hace el religiosismo... Por eso es lo que... Eso es lo que hace el religiosismo... Eso es lo que hace la organización... Amén hermanos... Amén hermanos... Si nosotros vigilamos la Escritura... Si nosotros... Olharmos para la Escritura... En Génesis 5.24... En Génesis... 5.24 dice... Caminó pues y no con Dios... Caminó... Pues en no con Dios... Caminó pues en no con Dios... Caminó pues en no con Dios... Y desapareció... Y desapareció... Porque le llevó Dios... Porque le llevó Dios... Y yo les pregunto... En que vigilia vino en no... Y yo les pregunto... En que vigilia vino en no... En que dispensación... En que dispensación... En que dispensación... El séptimo de Adán... Era Enoque... Y yo les pregunto... En que vigilia estamos ahora hermanos... Y yo les pregunto... En que tempo estamos ahora... Acaso no estamos ya para entrar al año 7000... Acaso ya no estamos para entrar... Al año 7000... Al año 7000... Y entonces nosotros aquí... Entonces nosotros aquí... Estamos ya cerrando la historia de este mundo hermanos... Ya estamos encerrando la historia de este mundo... Nosotros somos los trabajadores... De la última hora ya... Vamos a trabajar no mucho hermanos... Vamos a trabajar no mucho hermanos... Pero vamos a recibir la misma recompensa... Mas vamos a recibir la misma recompensa... Ese también es nuestro beneficio hermanos... Ese también es nuestro beneficio hermanos... Por eso es que nosotros... Por eso que nosotros... Tenemos que pararnos en un solo cuerpo... Devemos separarnos por un solo cuerpo... En una sola voz hermanos... En una sola voz... aqui com o nosso pastor alzando as mãos se ele se cansa, irmãos se ele tem cansancio então nós temos que fazer como fez o Júr como fez o Júr Júr e Arão está em Éxodo, irmãos vamos leyendo, busque hermano Éxodo 17 Éxodo 17 del 8 verso 18 miren desde el 8 entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés 17 8 então veio Amalek y pelejou contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano pelo que dice Moisés a Josué escolhe nos homens e sai y peleja contra Amalek e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Arón y Hur subieron a la cumbre del collado e fez Josué como Moisés le dissera pelejando contra Amalek mas Moisés y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano y sucedía que cuando Moisés levantaba su mano Israel prevalecía Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek Amalek prevalecía a ver quien nos hace colocarnos acá como un solo grupo quien que tiene nos colocado aquí como un solo grupo tiene que ser nuestra naturaleza hermano tiene que ser a nuestra naturaleza tiene que ser el mismo Espíritu Eterno que bajó desde los cielos que que bajó desde las alturas que desceu desde las alturas y colocar dentro de ustedes una pequeña porción miren que hace que un pescadito baje a lo profundo de la mar que hace que un pecho vaya a lo profundo del mar por las leyes naturales ese pez si ese baja se ele se va a 20 o 40 metros a 20 o 40 metros ese pez muere sabe por qué porque la presión que viene del agua porque la presión que viene del agua la presión que viene de todos los contados la presión que viene de todos los botan todo lo que da vida a ese pez botan todo lo que da vida a ese pez pero este pez tiene una naturaleza hermanos que Dios le dio que Deus lhe deu a este peixe e este peixe dentro dele ele sabe que se ele se quita um pouco de ar e se faz um pouco de ar se faz um pouco de ar e se encoge se faz perto então o que acontece irmãos? a mesma natureza deste peixe se faz com que ele vá ao fundo do mar porque ele reconhece quem é ele reconhece quem o fez e rompe essas leis da natureza e por isso é que aqui estavam fazendo o mesmo estavam alzando a mão direita e Arão a mão esquerda e Moisés estava sentado em uma pedra porque um se cansa irmãos porque um se cansa e é o tempo que nos cansamos e é o tempo que nós cansamos predicando o evangelho pregando o evangelho porque queremos que a gente porque queremos que a gente que o povo tenha a mesma visão irmãos porque aqui estamos preparando estamos preparando estamos preparando a vida espiritual para poder romper para poder romper a dimensão que nos envolve neste mundo que nos cerca neste mundo assim como este peixe e se vai porque ele reconhece quem é esse irmãos e é o mesmo que temos que fazer que nós teremos que fazer para nos fazer para fazer o evangelho parándonos no evangelho irmãos estamos levando a nossa cruz estamos levando a nossa cruz estamos derramando a nossa sangre estamos derramando a nossa sangria estamos vivendo para outros estamos vivendo para outros porque esse é o nosso dever porque esse é o nosso dever essa é nossa responsabilidade e olhem e olhem a pomba como creem que voa se a lei diz que todo objeto é atraído pela terra assim descobriram os cientificos e tem razão e todo objeto que está desce e a pomba como ela está no suelo e ela alza e bate as suas asas e se vai e feliz pelo espaço e não tem temor de nada e pode viajar quantos quilômetros irmãos buscando seu alimento esperando a primavera fugindo do inverno fugindo do inverno o que faz essa pombinha sua natureza seu criador por isso que elas começam a cantar por isso por isso por isso pela manhã elas se botam a cantar de uma maneira e uma se coloca a cantar de uma maneira e outra de outra maneira e isso é uma algo bello é uma beleza escutar os cantos é uma beleza escutar os cantos é uma beleza escutar os cantos das louvores das aves rompendo o sistema rompendo o sistema a ela não lhe interessa o que o cientifico disse a ela não lhe interessa e as aves não lhe interessa irmãos porém nós irmãos temos outras coisas nós também não temos que interesar nós devemos seguir adiante nesse precioso evangelho nós também vamos ter como Rebeca Rebeca se quedou quieta Rebeca se pôs quieta escutando o mensagem de Eliezer e se deixou vestir e se pôs a vestir se deixou a colocar a sua roupa porque tinha um prometido esperado porque tinha um prometido esperado nós da mesma forma irmãos nós também temos o nosso prometido que já é venido o irmão Brana a manifestar-nos que veio o irmão Brana a nos manifestar que já está muito perto esta hora porém muitos estão confundidos estão pensando que ele é e outros que ele não é nada e esse é o problema que há irmãos e esse é o problema aqui mas não é culpa de vocês irmãos porém não é culpa de nós irmãos a vezes há casos que sucedem as vezes há casos que sucedem vou ir a Hechos 19 vocês anotem e aqui há um caso muito que nos aclare nosso panorama Hechos 19 Diz Miren Diz Aconteceu que entre tanto que Apolo estava em Corinto Aconteceu que entre tanto que Apolo estava em Corinto Pablo depois de recorrer as regiones superiores vindo a Éfeso e aliando a certos discípulos Paulo depois de ter recorrer as superfícies vindo a Éfeso e falando a certos discípulos a certos discípulos lhes disse recebeste o Espírito Santo quando creísteis e eles lhes disseram nem sequer temos ouvido que há tal Espírito Santo então disse em que pois fosteis bautizados? então disse em que pois fosteis bautizados? eles disseram em bautismo de Juan e eles disseram em bautismo de João disse Pablo Juan bautizou com bautismo de arrepentimento dizendo ao povo que creiessem em Aquel que vendria depois de Ele isto é em Jesus Cristo miren se vocês seguem lendo eram doce os discípulos seguidores de Juan seguidores de João estes estavam sendo instruídos por Juan eles estavam sendo instruídos por João e João estava predicando o arrepentimento e João estava pregando o arrepentimento porque ia venir o Messias estava preparando o caminho mas quando já por enquanto Juan estava por enquanto João já estava para apresentar o Messias estes discípulos já não estavam ali ou seja simplesmente se foram e predicaram com puro arrepentimento e eles simplesmente foram pregando puro arrepentimento e já não estavam e quando já vinha a voz de Deus e o cordeiro ali tampouco estavam ali e veio Paulo e nos mostra e nos diz e vocês já tem recebido o Espírito Santo? nem sabemos disso por isso é bom que nós nos colocamos quietos a noiva se queda quieta para receber a palavra para poder irmãos entender com paciência e assim seguir adelante irmãos vamos a mais escrituras 1ª de Juan 1ª de Juan 3 1ª de Juan 3-2 1ª de Juan 1ª de Juan 1ª de Juan 1ª de Juan mire lo que dice vamos vamos mirando a donde nos lleva esta escritura diz Dice, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que temos de ser. Recorde que João estava há dois mil anos. Mas sabemos, quando ele se manifesta, seremos semelhantes a ele. E porque ele veremos, tal como ele é. Aonde aponta ele? Para este dia, não? Para este tempo. Mas sabemos, quando ele se manifesta, já se manifestou, Jesus Cristo. O meu Senhor Jesus Cristo tomando um vaso, em um ministério bíblico, manifestando-se a sua noiva. Por isso diz, mas sabemos, quando ele se manifesta, seremos semelhantes. A quem? Ao Todo-Poderoso, irmãos. Porque nós precisaríamos neste tempo. Porque o diabo é muito atroz, irmãos. Porque o diabo é muito astuto. O diabo é muito perverso. E nós vamos saber como ele é perverso. O verso 3 diz, e todo aquele, todo aquele que tem esta esperança em ele, e todo aquele que tem esta esperança, se purifica a si mesmo, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Como também ele é puro. Ah? Ah? Esse irmão Julio Aguirre falando? Esse irmão Julio Aguirre falando? Ou é a palavra de Deus? Ou é a palavra de Deus? Será a exigencia minha, ou a exigencia do ángel? Será? O esforço de repente? Do irmão Branham, ou de algum homem? Do irmão Branham, ou de algum homem? Que quer que vocês sejam iguais a Deus? Que quer que vocês sejam iguais a Deus? É esse mesmo Espírito eterno, irmãos. Esse mesmo Espírito eterno, irmãos. Exigiéndonos que é necessário. Isso que é necessário. Chegar a perfeição. Chegar a ser semelhante a Ele. Porque esse é o programa de salvação. Porque o diabo também tem o seu programa. E não vai fazer com que ele se engane, irmãos. E seguimos dando-lhe. E seguimos. Dizem o evangelismo do tempo final. Dizem o evangelismo do tempo do fim. Página 10 diz. Página 10 diz. Dizem. Uma coisa é a aparição. Uma coisa é a aparição. E outra coisa é a venida. E a outra coisa é a? A venida. A vinda. E já estamos na aparição. E nós já estamos na aparição. Quantos anos tem passado? Más de uma geração. Más de uma geração. A aparição é diferente da vinda. Por isso é que muita gente se ha confundido, irmãos. Por isso que muita gente já está confundindo. Se chegaram a se batizar em seu nome. Outros dijeram, Ele não é nada. E riegan um rumor. E viram um rumor. E certamente há um rumor, irmãos. Há um rumor que Jesus Cristo já tem vindo. Porque confundiu. Porque confundiram. E é o mesmo que passou lá há dois mil anos. E um mês que se passou lá há dois mil anos. Não sei. Eu creio que vocês estão captando. Para dar-se conta, irmãos. Para dar-se conta. Do dia em que estamos vivendo. E lhe seguimos dando, irmãos. E seguimos. Então, o segredo é conhecer o Todo-Poderoso. O nosso segredo é conhecer o Todo-Poderoso. Porque o mensagem, a mesma vez. Porque a mensagem. A mesma vez que vem a enfocar. Vem a enfocar-nos ao Todo-Poderoso. E a mesma que vem. A ilustrar-nos. A nos mostrar o mesmo Poderoso. Para que podamos conhecer o Criador. Também nos vem. Também vem. A descobrir-nos a nós. A descobrir a nós. Quém somos nós. Ou seja, conhecer o nosso Pai. E também a conhecer a sua simbete. E também a conhecer a sua simbete. Porque simplesmente. Porque simplesmente. Vai haver uma cosecha, irmãos. Vai haver uma. Porque simplesmente vai haver uma colheita. Uma cosecha. E todos vamos a ser reunidos. E todos vamos estar reunidos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos buscando mais escrituras. Primeiro Coríntios, irmãos. Primeiro Coríntios. Trece. Trece. Conociendo a Deus e conheciéndonos a nós mesmos. Amém, irmãos? Temos que chancar ao diabo, irmãos. Temos que chancar ao diabo, irmãos. Al menos hoje a dia vamos a pisar a sua cola. Até chegar a a pura cabeça, irmãos. Vamos a demorar. Sim, vai demorar, irmãos. Vamos a demorar, sim, vamos. Não se vence de la noite a la mañana. Não se vence da noite para o dia. Assim que não se desanime, irmãos. Assim que não se desanime, irmãos. Esto é um trabalho árduo, irmãos. Isso é um trabalho árduo, irmãos. É durante as 24 horas. É durante as 24 horas. E ele também não dorme. Ele também não dorme. Também trabalha. Também trabalha. Também está sendo sua noiva, irmãos. Está perfeccionando a sua noiva. Está perfeccionando a sua noiva. Porque ele também diz que ele também é a noiva. Pero vamos a ver. Por aí vamos ver. A ver se vai permanecer. Vamos ver se vai permanecer. Este diabo, a Job sabe de onde o puso, irmãos. Este diabo é um sabedor. A Job o puso nas cenizas. Em o resíduo onde se quema a madera. Cenizas. Ali o colocou, o diabo. Ali o colocou. A Job. Le quitou tudo o que tinha. Le quitou a sua família. Su saúde, tudo, irmãos. Até deixar ela na cenizas. Tudo que ele tinha foi colocado nas cenizas. Isso foi o que o diabo sembrou. Isso foi o que o diabo. Como ele sembrou isso. Deus também diz que o vai colocar nas cenizas. Deus também diz que vai colocar nas cenizas. Ou seja, ele vai consertar o que está sembrando, irmãos. Ele vai consertar o que está sembrando. 1 Coríntios. 1 Coríntios 13. Diz. Porque em parte conhecemos. 1 Coríntios 13.9 1 Coríntios 13.9 Porque em parte conhecemos. E em parte profetizamos. E em parte profetizamos. Mas quando venga o perfeito. Mas quando vier o que é perfeito. Então o que é em parte. Então o que é em parte será aniquilado. Faltará isso. Faltará isso. Já não, não. Já não falta, irmãos. Já se tem completado essa escritura que falou Pablo. Olhem. E o profeta disse. Já vim o que é perfeito. Já vem o que é perfeito. E qual era o perfeito? E qual é o perfeito? A perfeita interpretação da palavra. A perfeita interpretação da palavra de Deus. A perfeita aclaração. A perfeita aclamação. Como que se descobre aqui. Se quita o velo. A perfeita revelação. A perfeita interpretação da palavra. A perfeita interpretação da palavra. Para que nós possamos caminhar corretamente. Para que nós possamos caminhar corretamente. E não podamos tropezar, irmãos. O que é perfeito já vim. E este anjo. Interpretando a palavra. Então o que é em parte. Já se acabou. Amém, irmãos? Lutero. Lutero. Vim em parte. Sim ou não? Sim ou não? Wesley vim em parte. Wesley veio em parte. E também faltava. Os pentecostais também aí vinieron. Os pentecostais também. Mas tudo estava faltando, irmãos. Porque até agora ainda se bautizavam. Porque todo esse tempo se batizavam. No bautismo trinitário. Mas vim o que é perfeito. E o que é em parte se acabou, irmãos. Que era em parte se acabou. Assim que não há desculpa agora, irmãos. Assim que não há desculpa agora, irmãos. Nós temos a perfeita interpretação da palavra. Estamos seguros em o que cremos. Estamos seguros no que cremos. Estamos seguros que é o ángel mensajero. Estão seguros que esse anjo mensajero. E ainda assim, irmãos. Ainda assim. Sua vida. Sua vida. Foi um exemplo. Que ninguém pode dizer nada, irmãos. E eles nada podem dizer dele. E isso é o que nos falta a nós, irmãos. E isso é o que nos falta em nós, irmãos. Vivir como ele viviu. Vivir como ele viviu. Porque ele foi aquele. Porque ele foi aquele. Aquele. Mas antes que me olhe, irmãos. Busque, irmãos. Mateus 24, 27. Usted se pode passear por toda a escritura. E você vai encontrar o ministério. Você pode passear por toda a escritura. Mateus 24, 27. Hacendo tudo isso, irmãos. Nos aponta ao Calvário. Assim, por isso, irmão. Tudo isso nos aponta ao Calvário. E les quero dizer algo, irmãos. O que significa o Calvário para nós? Poderá haver algo mais importante neste mundo? Que o Calvário? Habrá? Habrá? Eu creio que não, irmãos. Irmãos. Se isso vai fazer de tanta importância. Para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus. Eu creio que essa cruz do Calvário. Eu creio que essa cruz do Calvário. Deve estar dentro de nosso coração. Deve estar dentro de nosso coração. Cada minuto de nossa vida, irmãos. Cada minuto de nossa vida. Porque foi o evento mais grande. Porque foi a coisa mais grande. Sobrenatural. Sobrenatural. Que jamais se tenha visto. Que jamais se tenha visto. E nunca mais se vai ver, irmãos. E nunca mais se vai ver. E por isso estamos aqui. E por isso estamos aqui. Não tem, irmãos? Sim. Diz. Porque como o relâmpago. Porque assim como o relâmpago. Que sai do oriente. Que sai do oriente. E se mostra até o ocidente. E se mostra até o ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu lhes pergunto. Quantos anos viviu o irmão William Branagh? Eu só lhe pergunto. Quantos anos viviu o nosso profeta William Branagh? Por que não durou 70 anos, 80 anos ou 90 anos? Por que não durou 70 anos, 80 anos, 90 anos? Por que? Por que? E nem sequer morreu de uma morte natural. Em seguida morreu de uma morte natural. Foi um acidente. Foi um acidente. Porque a Bíblia diz como um relâmpago. Porque a Bíblia diz como um relâmpago. Se a vida foi de ele como um relâmpago. Porque se a vida foi como um relâmpago. O mesmo nos espera a nós, irmãos. O mesmo espera por nós, irmãos. Somos pequenos relâmpagos. Somos pequenos relâmpagos. Que salimos no oriente. E nos iremos ao ocidente, irmãos. E se vamos ao ocidente, irmãos. Dando nossa luz. Dando nossa luz. Dando nosso reflexo. Dando nosso reflexo. Dando a voz de Deus. Dando a voz de Deus. De todo poderoso, irmãos. De todo poderoso. E nossa vida. E nossa vida. Não será muito larga, possivelmente, irmãos. Não será muito longa. Bendiciones será para aqueles que chegam. A muitos anos, irmãos. Que vivem há muitos anos, irmãos. Porque o mesmo profeta disse. Porque o mesmo profeta disse. Toda a comida que comemos. Toda a comida que comemos. Está contaminada. Está contaminada. Nada produce, se não se cura, irmãos. Nada que produz, nos cura. Todo se cura. Tudo se cura. Lucas capítulo 12. 35. Estou vendo a cruz. A veces decimos, bueno. Hay que nacer de novo. Às vezes dizemos, ah, isto de novo. Eu escuto muito em Lima. Eu escuto muito em Lima. Sim, vai, vai. Tem que nacer de novo. E eu me pergunto. E eu me pergunto. Pero como? Porém, como? Que nos digan como. Que nos diz como. É fácil colocar uma tabla na mente dos creyentes. Mas não diz como. Eles podem colocar coisas na mente, mas não diz como. Mas o profeta está dizendo. Mire. Mire. Dice. Lucas 12.35. Amém? Amém. Dice. Estén ceñidos vuestros lomos. Estén ceñidos vuestros lomos. E vuestras lâmpadas encendidas. E as vossas lâmpadas. E as vossas candeias. E as cenas as vossas candeias. Dice. E ceñir los lomos. É igual a estar en. Servicio. Ceñir los lomos. Es estar en servicio, hermanos. Ceñir los lomos. Significa estar en servicio. En outras palavras. Somos servos del Señor. En outras palavras. Somos servos de Deus. Somos servos que vamos a levantar las manos. Somos servos que vamos a levantar las manos. Para que este mensaje se propague, hermanos. Para que este mensaje se propague. Porque somos responsables, hermanos. Porque somos responsables. Si alguém não escuta este mensaje. Se alguém não escuta esta mensagem. Neste lugar. Neste lugar. É a nossa responsabilidade, hermanos. Podrán llegar a Deus. E dizer. Podemos ir lá e dizer. Eu não escutei a mensagem. Eu não escutei a mensagem. E se vão a defender. E se vão a defender. E com razão, hermanos. E com razão. E Deus o que dirá? E Deus pedirá. A irmã Meda le decía ao irmão Branán. A irmã Meda le decía ao irmão Branán. Tu viajas de norte a sul. Tu viajas de norte a sul. Viajas de este a oeste. Viajas de leste a oeste. E a gente segue igual. E as pessoas seguem iguais. Não me preocupo eu disso. E se não me preocupo eu. Algum dia. Algum dia. Minha voz. Minha voz. Vai falar. Vai falar. Minha voz vai ser testigo. Minha voz vai ser uma testemunha. De mis viajes de norte a sul. De este a oeste. De leste a oeste. Vai ser testigo que eu manejei meu carrito como cinco mil milhas. Ela vai testificar como. Ele era o motorista. Como o motorista. Que viajava em seu volante. Mais de cinco mil milhas. Imagina. Mais de cinco mil milhas. E mire o que diz aqui o irmão Brana. E olha o que diz aqui o irmão Brana. As dez virgens. Página 464. 465. Página 464. 465. Diz. 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 Deus não é injusto se há um pagão na terra. Deus não é injusto se há um pagão na terra. E estamos edificando santuários de ocho ou dez milhões de dólares. E estamos edificando santuários de dez milhões de dólares. Aqui na América. Em vez de estar levando o mensagem lá. Em vez de estar levando a mensagem lá. Deus nos fará responsáveis. Porém os perdoará a eles. Seguro. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Você não será responsável. Porém é responsável agora. Ele está falando a sua congregação. Eu trago o mensagem de vida. Eu vengo em um cumprimento do ministério. Um cumprimento do ministério bíblico. Eu tenho um ministério cumprimento do ministério bíblico. Mas agora vocês já são responsáveis. Por quanto eu o estou proclamando. Porém eu estou vos falando. Eu estou propagando este evangelho. Eu estou propagando falando este evangelho. Ou seja, ele se quita a responsabilidade. Porém isso me tira a responsabilidade. Ele, quando viu este mundo. Ele, quando viu este mundo. Assim como está agora. Assim como está agora. Dijo, o mundo está caindo a pedazos. Diz, o mundo está caindo aos pedazos. E ele estava solito. E ele estava só. 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 E sabe o que disse? E sabe o que disse? Sabe o que mensagem lhe deu Deus? Sabe o que mensagem? Sabe o que mensagem? Há um homem aqui. Há um homem aqui. Que pode. Encender a luz. Acender a luz. Se dá conta? Ele era o único, irmãos. Ele era o único, irmãos. Predícalo, lhe dijo. Predica. Enseña esse mensagem. Pregou essa mensagem. Há um homem aqui que pode. Há um homem aqui que pode. Encender a luz. Acender a luz. E vino a luz, irmãos. E veio a luz. Amém. Amém. Seguimos aqui. Agora. Agora. Os pagãos se levantarão. Os pagãos se levantarão. Essas gentes que estão adorando um santuário. Essas pessoas que estão adorando um santuário. Elas não sabem melhor. Elas não sabem. Elas não sabem nada dele. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não os condenaria. Eles não os condenariam. Só que hayam tenido. Só os que haviam. Que haviam tenido. Que haviam ouvido. Uma oportunidade. Só os que tenham tido uma oportunidade. Estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo, irmãos? Então não podemos julgar, irmãos. Eu há tempo estava mirando. Este tempo está olhando. Que todos estávamos em um solo. Que todos estávamos em um só. Em um solo bloco. Em um solo. Em uma sola igreja. Estávamos todos em uma só igreja. E aí estávamos todos. E ali estávamos todos. E daí saiu a noiva. E daí saiu a noiva. E sabe por quê? E sabe por quê? Porque vai haver o tempo. Porque haverá um tempo. Em que não vamos a ceñir os pechos. Que não vamos poder. Abrir o peito. Vamos a ceñir-nos os pechos. Vamos a ceñir. E o profeta nos ensinou. E o profeta nos ensinou. Que quando nos ceña o pecho. Que quando nos ceña o peito. Allí vem a juzgar. Allí vem a juzgar. Por lo pronto. Estamos ceñindo vuestros. Por lo pronto. Estamos sobre o lombo. Estamos em serviço, irmãos. Estamos em serviço, irmãos. Estamos trabalhando, irmãos. Para o Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, irmãos. Amém? A ver, seguimos. Creo que temos mais escrituras. E já creo que terminamos, irmãos. Creo que temos mais escrituras. E já terminamos, irmãos. Primeiro Coríntios. Primeiro Coríntios. 13 e 12. Nós hemos leído isso, não? 13 e 12. Diz. Diz. Agora vemos por espejo. Agora vemos. Por espejo. Por espejo. Oscuramente. É, escuramente. Mas, então, veremos. Mas, então, veremos. Cara a cara. Cara a cara. Mire, ah. Agora conozco em parte. Agora conhecemos em parte. Mas, então, conheceremos como foi conhecido. Olha. O sea, nos está nos levando a eternidade, irmãos. Isso está nos levando a eternidade. Assim nos interpreta o mensageiro. Assim nos interpreta o mensageiro. Diz. A quem? A quem? A quem conhecereis? Nos leva hacia atrás. Nos leva. Hacia atrás? Está bem. Mas, então, conhecereis como foi conhecido. Porque nós somos atributos, irmãos. Porque nós somos atributos. Estávamos na mente do Todo-Poderoso. E daí saímos dessa mente. E dali saímos. E agora conhecemos. Que temos saído dali. Que temos saído dali. Então, estamos conhecendo. Cara a cara, irmãos. Cara a cara, irmãos. Como fui conhecido. Como havia sido conhecido. No princípio. Vamos a outra escritura, irmãos. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Tiene? Sim. Diz. Porque a los que antes conoció. Porque a los que antes conoció. También los predestinó. También los predestinó. Para que fuesen hechos. Para que, para serem conformes. A la imagen. A imagen. De su hijo. Seu filho. Miren, ah. Viren, olhem lá. A la imagen de quem temos que llegar a ser. A la imagen de quem nos devemos ser. A la imagen de su hijo, hermanos. A imagen de su hijo, hermanos. Para que él sea. Para que, a fim de que él sea. El primogénito. O primogénito. Entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Está calando ahí, no? Está. Amén. Y que, que hace con esto hermanos. Ahora. Ahora. Ahora esto es. Ahora esto. Sacándonos. Nos tirando. Del lodo cenagoso. Do. Lodo. Del barro. Do barro. Así como el lirio. Así como el lirio. El lirio viene de abajo. De lo profundo. El lirio viene de lo profundo. Viene cruzando todo lo sucio, hermanos. Viene cruzando toda sujeira. Y viene cruzando el agua que lleve. Y viene cruzando el agua. Y al llegar hacia arriba. Y llegando aquí encima. Chegando encima. Empieza a florecer. Começa a florecer. Y derrama su aroma. Y derrama su aroma. Y la abelha viene. Y la abelha viene. Y le quita su miel. Y le tira el mel. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos debemos hacer. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Eso es estar en servicio. Eso es estar en servicio. Porque Él es el lirio de los valles. Porque Él es el lirio de los valles. Si Él es el lirio de los valles. Si Él es el lirio de los valles. Yo también soy el lirio de los valles. Yo también soy el lirio de los valles. Si Él es Jehová Rafa. Si Él es Jehová Rafa. Eu também sou Jeová Rafa Porque cada Todos os pastos Vou ir Se ele é Jeová Jirei Eu também sou Jeová Jirei Se ele é Jeová Euxaddai Eu também sou Jeová Euxaddai E Jeová Euxaddai significa Que ele é o que dá de mamar Ele é o que dá de lactar Dá de lactar, dá seu leite E nós temos que ir ao nosso pai Para beber seu leite Para nos nutrir Então nós Somos Tudo o que ele é Nós somos nós Nós somos também E assim nos fortalecemos Totalmente Totalmente Por tanto Nosotros todos Nosotros Todos Mirando a cara Descubierta Olhando com cara Descubierta Como em um espejo Refletindo como um espelho A glória do Senhor Somos transformados Somos transformados De glória em glória De glória em glória Revelação Tras revelação Revelação Pós-revelação Transformação Tras transformação Transformação Tras transformação Subindo Sempre subindo E nunca Bajando E nunca descendo Se descemos Vamos levantar Porque assim como É Jeová disse Levantando as mãos Levantando as mãos Levantando bandeiras Levantando bandeiras Assim nós também Porque somos Jeová Levantando as mãos De todos os irmãos De todos os irmãos De nosso pastor Para que siga cuidando La greia Para que siga cuidando E assim todos unidos Seguiremos adelante Seguiremos adiante De glória em glória De glória em glória Na mesma imagem Olhem aqui Como pelo Espírito Del Senhor Como pelo Espírito Do Senhor Vamos a Romanos Aí se já termina Romanos 8 Romanos 8 14, 16 14, 16 Romanos 8 14, 16 Porque todos Os que são Guiados Por o Espírito De Deus Porque todos Os que são guiados Pelo Espírito De Deus Estes são filhos De Deus Como estava falando Nosso pastor Como estava falando Nosso pastor A carne Para nada aproveita Porque esse Espírito É vida Mas a carne É morte E a carne É morte Não nos deixemos Controlar Por a carne Não devemos Porque a carne Eles vai arrastrar A morte Porque a carne Vai nos arrastrar A morte Você tem que tomar Você tem que tomar Controle Você tem que Jalar A morte Atrás Você tem que Trazer A morte Atrás Mas com o Espírito De Deus Porque se não Lo hacemos Porque se não Fizermos A morte A morte Vai nos arrastar Vai nos arrastar E arrastar E temos que Hacerno Ao revés E teremos que Fazer Os caballos Arrastram A carreta Os trabalhos Como uma carreta Não arrastra A carreta A os caballos Não O Espírito Arrastra A este corpo Toma domínio Toma controle Toma domínio Toma controle O quince Pois não Havês recebido O espírito De esclavitud Para estar Outra vez Em temor Para estar Outra vez Em temor Não há temor Em nós Que não Haja temor Não há temor Porque esse temor Nos pone O diablo Há um temor Que é perfeito Que é de Deus Há um temor Que é perfeito Que é de Deus Porém há um temor Que é do diablo A esse temor Do diablo Não le tengamos Miedo Nós não temos Porque já estamos Cara a Cara A cara Porque que em parte Já se acabou Temos todas as armas E a bomba atômica Não pode fazer nada E a bomba atômica Não pode Socer Nós não temos Miedo Porque estamos Escondidos Em Cristo Jesus Aí estamos Escondidos Por o resto De nossa vida Pelo resto Pelo resto de nossas vidas Pois não Havéis recebido O espírito De esclavitud Para estar Outra vez Em temor Porque não Temos recebido O espírito De esclavidão Para estarmos Outra vez Está Algo É algo Que está Dizendo que está Em nosso ser Acuérdense Del pececito Não disse eu Disse o profeta Na restauração Da árvore noiva Quem sou eu Para dizer isso Eu não sirvo Nada Eu não sirvo Para nada Amém Irmãos A ver O último O espírito E o espírito Mesmo Dá testemunho Dá testemunho A nosso espírito A nosso espírito Que somos Hijos de Deus Que somos Filhos de Deus O sea Nós vamos A saber Que nós mesmos Vamos saber Porque aqui Diz o espírito Porque aqui Diz o espírito Está com E maiúscula Está com Letra maiúscula O espírito Mesmo Dá testemunho A nosso espírito Que somos Hijos de Deus Por que razão Irmãos Porque já Nuestro panorama Está claro Porque todo Panorama Já está claro Nuestro panorama Está já Como disse Na cúspide Irmãos Porque o nosso Panorama Como se diz Já está Já está muito alto Mas estamos aqui Em humildade Em humildade Em sencillez Em Em algo simples Em simplicidade Para ajudar A la gente Para ajudar As pessoas Para ajudar Ao povo Para ajudar Ao povo Mas Deus nos demanda Deus nos demanda Muerte Ele Quere um sacrifício Ele quer um sacrifício E vou terminar Com a minha oração Eu vou terminar Com a minha oração Padre eterno Pai eterno Graças te damos Graças te damos Por este momento Por este momento Solamente te pido Solamente te peço Que puedan mirar Um homem na Bíblia Que pode haver Um homem na Bíblia E a tudo está cá Hermano E a tudo está cá Por que está cá Por que está aqui O profeta nos Predicou um mensagem O profeta nos Predicou um mensagem Solamente uma vez Mais Senhor Solamente uma vez Mais Senhor Como é que um Homem Como este homem Humilde e sencillo Humilde E simples Pudo venir A este En este dia Pode ter vida E em um solo Hombre E um só Homem Pudo mostrarnos Pode nos mostrar A situação De la igreja A situação Da igreja Vemos que Sansão Vemos que Sansão Vendeu Seus secretos Vendeu Seus segredos Solamente Somente Por um clamor Por um clamor Por um Por um Por estar envuelto Por estar envuelto Em uma organização Em uma organização Em outras palavras Em outras palavras É para nós Se nos envolvemos Em uma organização Em nosso sistema Em nosso sistema E vamos estar Cometendo como Sansão Que ele se enredou Com Dalila Que se enredou Com Dalila Mas a igreja deste dia Tinha que passar Por essas coisas E vemos que Sansão Em uma oportunidade Ele que disse Rompou as sete guedejas E ele se liberou E ele se liberou Porque ele ainda não havia Revelado o segredo Porque ele havia Revelado o segredo Mas como a mulher Que tinha Ele estava molestando Cada dia De novo Ele estava insistindo E ele disse Se me atarem Com as cordas novas Então eu serei vencido E de novo Ele rompiu Esa cuerda E de novo Ele rompeu Esas cordas E isso é o que Estava fazendo A igreja Lutero Lutero Rompiu Esas cordas Rompiu Esas cordas Wesley Rompiu Também Esas cordas Rompiu Também Esas cordas E luego Vino Dalila E novamente Dalila E seguia insistindo Continua insistindo E ele disse Se me atarem Com sete Mimbres E me disse Se atarem Com sete Mimbres O cuerdas Sete cordas E então O que sucedeu ali Também Sansão Rompiu Porque os filisteus Estavam sobre Sansão É o mesmo Que estava Fazendo a igreja Porém Ali Ele levantou Um homenzinho Na rua E rompiu Também Esas Mimbres E também Rompeu Essas cordas E liberou E assim Seguia A igreja Até o fim Que Dalila Logrou conquistar O coração E o Hizo revelar Ele fez revelar E lhe disse A minha cabeça Nunca Nunca sentado Navaja Nunca tem subido Tem passado Uma navaja Desde o meu Nascimento Sou Nazareno Sou Nazireu E vino Dalila Com os filisteus E veio Dalila Com os filisteus É o mesmo Com nós Todos os diabos Apuntam A la novia Quando o diabo Uma vez mais Te pido Que tu Te peço Que tu Desciendas A mi Defendas A mi E me des As fuerzas Que eu Tenia Assim como Sansão Ele começou a A clamar E um pequeno E um pequeno E um pequeno E um pequeno Vino E se foi Um pequeno Menino E ajudou A Sansão E lhe disse O menino Indícame Donde Estão As colunas Quero tomar Vingança Me havia Apartado Tenho Me apartado Habia Errado Tenho Errado Porém agora Eu conheço Que não Estou Servindo Ao Criador Que não Estou Servindo Ao Criador Agora quero Senhor Que tu me dê As fuerzas Que tu me dê Forças Porque quero Vingar-me Que os filisteus Me han arrancado Os olhos E que puedo Hacer Sem ojos Agora Solamente Quero Tomar Vingança Tomar A vingança E disse Pai eterno Quero morrer Aqui Quero morrer Aqui E tomar Vingança Quero passar Este escárnio Não quero Passar Este escárnio Porque havia Miles E miles Porque por ano Por miles E miles Burlando-se Aí De Sansão Um homem De la edad Que era E Deus Contestou Essa oração E Deus Contestou Respondeu A esta oração E essa oração Vino E aí Foi Donde Samson Matou A todos Eles Matou A todos Temos Temos Que pagar Con Nuestra Morte Porque Vida Eterna É Vivir Para Outros Vida Eterna É Ponerse A disposição Do Senhor Assim Que meus queridos Irmãos Se algo Hemos estado Falhando Que Ele Nos Perdone E derrame Su Força Nuevamente E podamos Seguir Neste Camino Vivir Como Ele Viveu Que Deus Nos Ayude Em nome De Nuestro Senhor Jesucristo Que Deus Les Bendiga Que Deus Les Abençoe